A gravação agora. Então, meus jovens, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por atização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Fisroquímica A, facultando o seu aluno, seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor, me avise para remover na edição. Então, hoje, nós vamos ver uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, que é a entalpia. Então, é uma aplicação muito importante do ponto de vista do processo, porque a entalpia vai mostrar para a gente a quantidade de energia útil que o sistema termodinâmico nos dá para que ele possa ser convertido em trabalho efetivo. Então, nós vamos ver toda a parte fenomenológica da entalpia e também nós vamos estudar como nós podemos verificar as dependências da entalpia com a temperatura e com a pressão, inclusive, com algumas aplicações que acho que vocês vão gostar. E, então, na aula passada, nós discutimos o que, de fato, significa energia interna, trabalho e calor. Nós, utilizando essas quantidades de energia, fizemos a enunciação da primeira lei da termodinâmica. E, ΔU, como se trata de uma quantidade energética que depende do estado, ou seja, dos estados inicial e final, nós também fizemos uma análise mais cuidadosa ao observar como a dependência do volume da temperatura influencia sobre a energia interna. E, também, nós verificamos que, quando nós temos uma condição de volume constante, nós temos que a energia interna ela depende somente da temperatura. E, caso temos um gás ideal, simplesmente o termo ΔU devia ter constante, ele é nulo. Portanto, quando nós temos um gás ideal, essa quantidade sempre, todas as vezes, em 101% das possibilidades, vai ser sempre igual a zero. Portanto, o gás ideal, nós temos a variação da energia interna pelo volume anulado. Portanto, qual é a conclusão lógica que a gente tira? Num gás ideal, a energia interna depende somente da temperatura. E, se eu tiver um gás real, ou seja, um gás que não tem comportamento ideal, eu simplesmente considero que esse valor ΔU devia ter constante, ele é diferente de zero. Isso tem algumas implicações experimentais que, infelizmente, dentro do nosso contexto da suquímica, não vai dar tempo para a gente discutir. Mas, saibam que esses valores podem ser iguais ou não a zero, a depender de como o sistema gasoso é considerado ser um gás ideal ou não. Tudo bem. Então, nós vimos que a energia interna de um gás ideal depende somente da sua variação de temperatura. Portanto, nós temos que o ΔU, ou seja, a variação da energia interna de um sistema gasoso ideal, depende simplesmente do número de mols desse gás, da capacidade calorífica, a volume constante e da variação de temperatura. Então, são essas quantidades que dependem do ΔU. Quando nós temos uma situação em que o volume desse gás ou do processo é constante, nós, então, consideramos que a variação de volume, ou seja, a partícula dv quando nós derivamos o volume, então, a derivada de uma constante é zero, então, nós temos dv igual a zero. Então, significa dizer que na primeira lei, a variação de energia interna depende simplesmente do calor transferido durante o processo. Qual a conclusão que a gente chega ou analisar a primeira lei nesse sentido? Que a variação de energia interna corresponde a uma quantidade de calor que vai ser transmitido por um gradiente de temperatura, nós vimos isso no comecinho da matéria de termodinâmica, sob o volume constante e, de fato, esse calor a volume constante nós chamamos de variação de energia interna. Então, é interessante notar aqui que nós temos um termo que não é diferencial, que é o caso do calor, que é uma função de caminho, mas temos uma quantidade que é diferencial por definição, que é a variação, que é, perdão, a energia interna. Portanto, nós conseguimos calcular o caminho de calor percorrido pelo sistema calculando a variação de energia interna. Então, a termodinâmica é legal nesse sentido porque nós conseguimos fazer essas correlações de grandezas sem perder o sentido, nem o sentido matemático, muito menos o sentido físico do transporte de energia que vai haver dentro desse sistema. Então, a variação de energia interna de um gás ideal simplesmente é a quantidade de calor transmitida ou recebida sob o volume constante. Mas nós temos aqui uma limitação que é justamente o quê? O processo que é isovolumétrico. Como se trata de um gás, nem todos os processos são colocados a volume constante. Então, qual é a situação que é, do ponto de vista prático, mais interessante? É justamente quando nós temos pressão constante porque, afinal de contas, nós estamos em uma pressão atmosférica constante. Então, o que é melhor? Você controlar mecanicamente o volume de um gás em um processo constante, que é muito mais complexo, ou simplesmente trabalhar com a realidade. que a situação em que a pressão atmosférica no nosso planeta é constante, aproximadamente 1 atm. Está claro que é muito mais fácil você utilizar a situação em que a pressão é constante. Portanto, a energia interna tem a sua importância para o gás ideal, mas é extremamente limitada. Nós não conseguimos verificar como que o calor vai ser escoado durante o processo de volume constante. porém, quando nós temos um sistema de pressão constante, fica muito mais fácil de ver, por exemplo, a compressão e expansão de um gás e como a energia é transmitida a partir desse processo. Então, vamos analisar aqui esse processo PV sob pressão constante. Então, vamos lá utilizar um modelinho em que um determinado gás contido em um recipiente fechado tem uma pressão, é melhor dizendo, tem um êmbolo móvel e tem uma massa que representa justamente a pressão constante que essa massa coloca sobre o sistema gasoso. Lembrando que nós estamos tratando aqui de física clássica, então, vamos aqui colocar a força peso atuando no centro da Terra e nós temos também, pela segunda lei de nígdo da ação e da reação, nós temos uma força normal que tem a mesma intensidade, mas é de sentido contrário à força peso. Portanto, no equilíbrio, nós temos justamente essa força atuante no sistema gasoso. E aí, o que é mais interessante é que, pela expansão de um gás, nós temos a variação da pressão ou da força normal que vem justamente da expansão desse gás. Então, vamos determinar, portanto, esse gás no sistema fechado que possua o êmbolo móvel. Então, a condição inicial é pressão constante mais volume e temperatura são, vamos chamar de volume e temperatura 1 ou volume e temperatura iniciais. Portanto, se estamos numa situação em pressão constante, vamos realizar um trabalho de expansão saindo de 1.1 para 1.2. Então, nós temos a mesma pressão, só que agora V e T tem um sobrescrito 2 por se tratar de volume e temperatura finais. Então, a pergunta que se faz é qual é a energia envolvida nesse processo? E aí, vamos lançar mão da primeira lei da termodinâmica, mas com algumas diferenças, porque nós sabemos que DU é igual a Q mais W ou DQ mais DW, também pode ser colocado assim também, ou alguns livros colocam a derivada parcial como sendo, lembrando mais uma vez, se não é exatamente uma diferencial, colocam D cortado e a gente sabe que o trabalho de um gás é igual a menos P dV. E aí, quando a gente faz substituição, a gente encontra DU igual a DQ menos P dV. E como nós temos aqui uma expansão de um gás de uma temperatura 1 a temperatura 2, então, não somente o volume variou, mas também a temperatura variou. Sabemos que a energia interna depende da temperatura, e aí, o que nós vamos fazer? Temos aqui uma equação diferencial, nós vamos fazer a integral dessa equação. E aí, integral de DU cuja variação de temperatura foi de T1 a T2 vai ser igual ao calor, que não corresponde à quantidade final nem inicial, mas simplesmente do caminho, menos T, que é constante, fica do lado de fora da integral de V1 a V2 dV. Então, temos aí uma expansão gasosa, portanto, nós temos o volume final inicial. E aí, quando a gente faz a integração dessa equação, a gente percebe que temos ΔU, e de fato ΔU, nós temos aqui P vezes ΔV. Então, a gente expande essa, a gente expande esses termos, e a gente percebe que, quando a gente isola o calor, nós chegamos nessa expressão, que o calor sob pressão constante corresponde a diferença de muitas grandezas, como é o caso da energia interna, pressão e volume. Então, como vocês já podem perceber, existe uma padronagem no termo matemático dessa expressão de energia quando ocorre sob pressão constante. e aí, esse termo 1SPV aparece muitas vezes nesse processo de expansão ou de compressão à pressão constante. Então, nós temos que, de fato, uma nova, temos aqui, de fato, uma nova grandeza termodinâmica, que vai ser chamada de calor à pressão constante. Então, vejam só, como esse calor à pressão constante está associado à grandeza de estado, à pressão, volume, energia interna. Então, como vocês já perceberam, essa padronização matemática ocorre o tempo todo nesse tipo de processo. Portanto, essa quantidade nós vamos chamar de entalpia. E essa quantidade de entalpia corresponde à letra H, justamente por causa do Heinrich Hess, que era um médico e um físico russo que estudou a parte, estudou a termoquímica das reações. E acabou-se por conta da história, também como ele foi o primeiro a fazer isso, a levar o nome desse termo entalpico de H. Então, substituindo o termo U mais PV pela letra H, a gente pode resumir naquela diferença que nós calculamos anteriormente com H₂ menos H₁. Portanto, quando nós temos escoamento de calor de um ponto a outro à pressão constante, nós temos de fato uma variação de entalpia. Nós vamos ver daqui a pouquinho que essa variação de entalpia pode relacionar ou a processos que absorvem energia endotérmicos ou que liberam energia exotérmicos. Então, no final das contas, a quantidade de calor escoada durante um processo corresponde à variação de entalpia. Portanto, a quantidade de calor que flui das vizinhanças até o sistema ou vice-versa corresponde a uma variação de entalpia. Portanto, se nós temos aqui uma situação em que a pressão é constante, nós temos a outra variável que, de fato, depende da entalpia que é a temperatura. Então, podemos também dizer que entre T1 e T2 nós temos a variação de entalpia causada pela variação de temperatura. Portanto, no final das contas, quando nós temos o ΔT, ou seja, a variação de temperatura entre T1 e T2, quando nós fazemos a integração da equação diferencial, nós verificamos claramente que a variação de entalpia corresponde, primeiramente, a uma variação de energia interna mais um termo de PV, ou seja, trabalho de compressão ou de expansão pela variação de volume. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que isso, de fato, vai corresponder a uma equação muito semelhante à variação da energia interna. Então, primeiramente, nós já temos essa situação em que a quantidade de energia que vai estar armazenada no processo PV, ela pode ser chamada de, quando está sob pressão constante, nós podemos chamar isso de entalpia. Então, essa entalpia também pode ser transmitida pela variação de volume, que é justamente o trabalho PV, ou pela variação de temperatura que nós definimos anteriormente. E o que é importante dentro da entalpia em termos práticos é simplesmente perceber que a absorção ou liberação de energia pode estar principalmente ligada à mudança de fase. Então, como é que você evaporar água lançando calor? Você coloca a chama com reação química, por exemplo, o GLP queimando a sua panela com gás para fazer aquele miojão bonzão, né? Então, aquele miojo esquenta porque existe alguém que vai estar doando calor pela reação química de combustão, que é justamente o GLP com o oxigênio e com a fagulinha do seu acendedor ou do fósforo ou do fósforo do seu fiat lux. E aí, o que vai acontecer? A chama pela reação de combustão transfere o calor, né? E nós temos uma diferença bem grande, né? De temperatura. O calor vai ser transmitido para a água e você consegue cozinhar o seu miojo. Então, mudanças de fase são intimamente ligadas à entalpia e se nós temos uma situação em que a entalpia pode depender da temperatura sob pressão constante, então, o raciocínio contrário é verdadeiro. Ou seja, nós podemos analisar como a entalpia varia com a pressão sob temperatura constante. Em resumo, nós podemos configurar a diferencial total da entalpia considerando isso aqui, ó. Então, nós temos dh, que é a diferencial total da entalpia como sendo dependente da pressão e da temperatura por essa expressão. dh, dp, a t constante, dp, que é justamente o termo de entalpia dependente da pressão, mais a variação da entalpia pela temperatura sob pressão constante vezes dt, que é o termo dependente da temperatura sob pressão constante. Então, vamos analisar caso a caso. Primeiramente, vamos considerar a situação mais prática possível, dp igual a zero, ou seja, pressão constante. E aí, nós anulamos aquela parte da equação em que temos a pressão, então, sobra quem? dh igual a diferencial da entalpia pela temperatura sob pressão constante vezes dp. Como eu falei para vocês, essa equação dh é muito semelhante a du, porém, quando nós temos du, significa dizer que é a variação da energia interna pela temperatura a volume constante. Nós chamamos, quando estudamos a energia interna, nós chamamos isso de cv, que é justamente a capacidade calorífica de uma substância ou de um gás sob volume constante. Se na energia interna nós temos cv sob volume constante, então, em talpia sob pressão constante, nós temos outro nome, que é cp. Então, a capacidade calorífica de uma substância sob pressão constante. Então, nós podemos utilizar essa equação resumida da seguinte maneira, dh igual a cp, vezes dt. Quando a gente integra, delta h depende não somente da variação de temperatura, mas também dos valores de cp. cp pode ou não depender da temperatura, vai depender de quão precisa você necessita do seu dado. então, você consegue colocar alguns termos de t elevado à primeira potência, segunda potência e assim por diante. Claro que, em uma situação de um gás ideal, cp é independente da temperatura, e aí fica muito mais fácil você integrar, portanto, delta h corresponde a cp vezes delta p, lembrando mais uma vez que a variação de entalpia ocorre, melhor dizendo, sob pressão constante. Da mesma maneira, nós temos a entalpia molar, que é uma quantidade em função do número de mols da substância, nada mais é que você dividir a quantidade pelo número de mols. Então, tivemos a energia interna molar, ou seja, o dividido por E, aqui também temos a entalpia molar, nada mais é que a entalpia da substância dividido pelo seu número de mols. Da mesma maneira, temos também que cp pode ser uma capacidade calorífica molar, porque eu dividi toda a equação por E, e a modificação que se forma é delta h molar, corresponde a cp molar vezes delta t. É muito comum dentro dos handbooks de termodinâmica você encontrar dados em função molar, ou seja, em quantidades de mol de substância, porque é isso? Porque é preciso normalizar as unidades, então você precisa colocar todo mundo no mesmo patamar de unidade. Então, nós temos aí duas quantidades de energia, uma sob volume constante, que é a energia interna, outra sob pressão constante, que é a entalpia. Ou você pode considerar um gás ideal, então você tem aquela limitação em que a capacidade calorífica pode ser constante, ou se você utilizar um gás real, por exemplo, imagina, um gás eoduto, em que não tem exatamente somente o gás metano que interessa a você, mas você tem vapor de água, você tem vapor de mercúrio, você tem vapor de outras substâncias, podem ser volatas também, pode ter sulfeto de hidrogênio, então, quando você vai analisar um gás eoduto, você tem que analisar tudo isso e mais alguma coisa, e, obviamente, a temperatura vai influenciar muito, mas é muito, dentro de uma planta, no caso, do exemplo, do gás eoduto. E aí, não tem como fugir, para que você consiga ter quantidades mais precisas da energia necessária em um dado processo, caso você não considere um gás ideal, você pode considerar um gás real, utilizando, por exemplo, um termo de série de Taylor, que é uma expansão numérica, no qual você consegue ter os termos de T e T ao quadrado e tudo mais, e você consegue aumentar a precisão do seu cálculo. Então, aqui nós temos o termo A, que ele é constante, aqui é para o gás ideal. Caso queiramos observar o impacto da interação intermolecular, por exemplo, imagina, o vapor de água interagindo com a superfície do gás eoduto, normalmente é um metal, normalmente é um aço inoxidável. Então, qual vai ser o impacto energético de entalpia, já que nós estamos tratando de energia envolvida? Qual vai ser a quantidade de entalpia num provável processo corrosivo, em que a água pode ir arrastando substâncias e entrar em contato com os elementos do aço, e aí você leva em consideração outras coisas, e aí você utiliza a matemática um pouco mais aprofundada, para você determinar alguns termos para que você consiga, de fato, fazer uma modelagem mais próxima da realidade. Então, as capacidades caloríficas podem ser modeladas de muitas formas, uma delas é utilizando uma série de Taylor, ou então você pode fazer aproximações numéricas também. Então, hoje em dia existem muitos e muitos e muitos softwares de modelagem computacional, que você pode rodar do seu computador e você consegue ter resultados bem interessantes. Certo? Então, tudo isso e mais alguma coisa, provavelmente vocês vão ver nos cursos de fenômeno de transporte ou coisa assim, mas custa nada a gente dar um toque para vocês na nossa física aqui. Muito bem, até aqui, meus jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. como sempre, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade, podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, nós já vimos que tanto a energia interna quanto a entalpia possuem suas capacidades caloríficas próprias, uma a volume constante e a outra a pressão constante. Nós podemos fazer relação dessas duas quantidades, fazendo algumas modificações nas equações de cada uma dessas quantidades. Então, vamos lá. Cv e Cp são quantidades caloríficas para volume e pressão constantes, como nós já discutimos. e pela própria definição de entalpia, ou seja, H igual a U mais PV, nós temos aí a correlação de ambas as capacidades. A gente pode fazer isso via primeira lei da termodinâmica, porque, afinal de contas, nós temos ali um termo de energia interna, um termo de calor e um termo de pressão e volume, que é o trabalho P e DV. Então, vamos colocar aquelas equações das diferenciais totais de Du e DQ, considerando a pressão constante, a gente vai chegar nessas quantidades. Então, pegando Du, CVDT mais DuDV vezes DV, e considerando que o trabalho é igual ao produto menos P e ΔV, e a pressão constante, então, vamos considerar que o calor aqui seja calor à pressão constante, por isso que tem esse Pzinho aí embaixo. Então, chegamos a essa equação, vamos agora para mais algumas aproximações, e aí, a gente chega na seguinte expressão. Então, vamos isolar o calor à pressão constante, a gente já sabe que tem tal P, mas, vamos deixar aqui o segredo para o final, né? Depois que a gente faz algumas manipulações matemáticas, a gente chega que o calor à pressão constante depende dessa quantidade aqui. Então, nós temos aqui um termo que para a gente é conhecido, que é CV, e temos outro termo conhecido, que é justamente DQ a P constante. E pela definição de capacidade calorífica, a gente pode considerar que a variação do calor à pressão constante ou a variação de tal P pela temperatura corresponde justamente à capacidade calorífica à pressão constante. Então, para que isso? Para que nós tenhamos aqui simplesmente os termos CP e CV. E aí, no final das contas, quando a gente isola CP e CV, que é o que importa para a gente, é justamente essa expressão aqui. Então, tem muitos termos aqui que nos são familiares. Então, nós temos aqui DUDV e nós temos um termo aqui DVDT. Explicando cada termo. Então, temos aqui uma relação entre CP e CV, que é CP menos CV, que vai correlacionar tanto a pressão, a capacidade calorífica à pressão, quanto o volume constante. Então, o que significa dizer cada termo dessa expressão? A gente pode fazer aqui uma distributiva dessa diferencial e obter duas quantidades aqui. Então, a primeira delas é o produto P, que multiplica DVDT a P constante e corresponde ao trabalho de um gás sob pressão constante. Como é que a gente sabe que é a pressão constante? Porque está indicada tanto a diferencial e a pressão não variou. Então, é simplesmente um termo de pressão constante. Outro termo que nós observamos que se trata do produto entre duas diferenciais corresponde simplesmente a uma variação de energia interna que nós já vimos que essa derivada da energia interna pelo volume corresponde às interações intermoleculares durante o processo de compressão ou expansão de um gás. então nós temos aqui o termo PV que é de o trabalho de pressão e expansão de um gás e nós temos aqui o termo de internações intermoleculares. Logo, se nós sabemos que esse termo DODV é um termo de internações intermoleculares então, podemos aqui fazer a seguinte consideração. se nós temos um gás ideal portanto, esse termo DODV é igual a zero e aí nós simplificamos a equação. Então, aquele termo que tinha dois diferenciais multiplicados entre si se anula e sobe simplesmente quem? P que multiplica PVDT a P constante. Então, o que está dizendo essa equação? Eu consigo entender eu consigo ver que a relação entre CP e CV se dá quando eu derivar o volume de um gás em relação a essa temperatura a pressão constante vezes a sua pressão. Como estamos com o gás ideal então, quem é justamente a rainha do gás ideal? É a equação de Clapeyron PV igual a NRT. Então, nós vamos isolar no termo da equação de Clapeyron o volume. Então, nós temos o volume de um lado e temos temperatura de um outro. Nós temos o termo NR sobre P e nós vamos fazer justamente o que a derivada está nos pedindo. Derivar o volume em relação à temperatura. E quando a gente faz isso, nós eliminamos a temperatura porque T elevado a 1 então, pela regra derivada fica 1 porque o expoente cai vezes a temperatura elevada a 0 porque pela regra da diferencial você sempre vai subtrair o valor menos 1 quando você estiver no exponencial. Então, T elevado a 1 quando nós derivamos 1 menos 1 vai dar 0. E aí, sobra quem? NR sobre P. Quando eu substituo o valor da derivada dentro da expressão de CP menos CV a pressão se anula e sobra quem? NR. Então, essa é uma expressão que você pode utilizar para calcular CP e CV ou então você pode dividir todo mundo pelo número de mols. Então, quando a gente divide a equação porém que é o número de mols, nós temos o que? CP barra que é a capacidade calorífica à pressão constante molar menos capacidade calorífica a volume molar igual a L. Portanto, nós já encontramos aqui a correlação entre CP e CV a diferença entre os dois nos dá simplesmente quem? A constante universal dos gases. Lembrando que isso é vado simplesmente para gases ideais ou gases que obedecem a equação de até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de me perguntar, por favor, fiquem à vontade. O Bento aqui. muito bem. Repito aqui, precisando, ou se vocês tiverem alguma coisa para falar ou que vocês não estejam entendendo, fiquem à vontade para me interromper, tá? Agora que nós já determinamos o termo de pressão constante, vamos agora determinar o termo de temperatura constante. Então, nós já descobrimos que aquela derivada dh dt a p constante corresponde à capacidade calorífica de um gás. Então, falta agora a gente determinar o outro lado que é o termo da entalpia dependente da pressão. Então, nós temos aí para completar a equação esse pedacinho que está faltando, né? Para que a gente possa determinar esse valor de dh dt, nós precisamos nossa mão na definição de entalpia, que é o quê? Entalpia h igual a u mais produto pv. Então, vamos fazer aqui uma diferencial implícita, quer dizer, diferenciar todos os termos da equação como não se houvesse amanhã, e aí, vamos ter o quê? Derivamos a entalpia dh, derivamos a energia interna d u. Temos aqui um produto pv, então, a derivada de um produto é a soma das suas derivadas independentes. Então, pdv mais vdp. Se nós sabemos que dh corresponde àquela expressão anterior em que temos cp e dhdp a ter constante, então, vamos pegar aquele termo diferencial total e jogar aqui dentro. Vamos também complicar mais um pouquinho colocando o termo t u da sua diferencial total. E aí, vamos jogando isso dentro da expressão, vamos aqui fazendo algumas manipulações algébricas, então, você consegue simplificar alguns termos, como é o caso primeiramente, da primeira coisa que a gente faz a simplificação dessa equação, que é o quê? Como nós estamos trabalhando em uma situação isotérmica, então, os termos dt se anulam. Então, podemos eliminá-los aqui. Então, estamos chegando perto de como encontrar o valor de dhdp. E aí, quando a gente isola dp, esse termo de entalpia pela pressão, que é este termo aqui, dividindo todo mundo por dp, a gente chega em uma expressão para essa expressão. Então, temos aqui p mais d, o dv, até constante, que multiplica um outro termo que é o trabalho pv, dv, dp, até constante, mais o volume. Estamos no gás ideal. Portanto, nós já sabemos que o termo dv, que nós já vimos anteriormente, ele é nu. Então, nós diminuímos a derivada simplesmente ao termo de compressão e expansão de um gás, que é o termo dv, dp, até constante. Mais uma vez, nós temos aqui uma situação em que vamos utilizar a equação de Clapeyron para resolver essa diferencial. Da mesma maneira, vamos isolar o volume do gás e vamos colocar em função da pressão. Então, vamos derivar o volume em relação à pressão sob temperatura constante e aqui o termo fica negativo e elevado ao quadrado. Por quê? Temos aqui p a menos 1, então, quando a gente deriva, esse termo vem aqui para baixo, menos 1, que multiplica p elevado a menos 1, menos 1, pela regra da derivação, fica menos 2. Por isso, a exponencial fica ao quadrado e fica também o termo negativo. E aí, quando a gente substitui dentro da expressão de HDP a T constante, que é essa daqui, a gente elimina a pressão, aí sobra quem? Menos nRT dividido por P mais V. Ora, quem é nRT dividido por P na equação de Clapeyron é nada mais que o volume. Nós temos menos o volume mais o volume, duas quantidades com módulo igual, melhor dizendo, com quantidades iguais, mas com sinais diferentes, igual a zero. Conclusão, mais uma vez, num gás ideal, DHDP a T constante é igual a zero. Portanto, um gás ideal depende, perdão, a entalpia de um gás ideal depende somente da sua temperatura. Mas é claro que os gases não são ideais, não têm comportamento ideal, e qual é a conclusão lógica que nós tiramos nesse sentido? Que num gás real a variação da entalpia pela pressão à temperatura constante é diferente de zero. Nós vamos ver que isso tem implicação prática direta na engenharia que é justamente quando nós temos uma queda de temperatura e temos, inclusive, problemas de explosões causadas pelo efeito chamado de Hortonson que é justamente o efeito que faz observar essa quantidade que a gente não consegue ter no gás ideal. tá? Está já alguma dúvida? Se aqui algum problema, alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar? muito bem. Se vocês estiverem viajando a melnese, por favor, me dê um toque aí para que eu possa ajudá-los a anticipar isso daí, tá? Muito bem. Se, para um gás ideal, nós temos, de fato, um termo que é anulado pela própria propriedade de um gás em ser ideal, que é justamente DHDP até constante, então, o gás ideal cuja entalpia é calculado depende somente da sua temperatura. portanto, gás reais possuem essa quantidade diferente de zero. Então, como que a gente consegue fazer assim, qual seria o aparato experimental para determinar essa quantidade? Nós vimos quando estudamos a energia interna que tínhamos um experimento que é o experimento de Jouli, que é o experimento da expansão livre. Então, nós ali determinamos, de fato, que para um gás ideal, nós temos um termo da energia interna independente do volume igual a zero. Aqui, é um pouco, a situação é parecida, porém, como nós queremos determinar a influência da temperatura sobre a entalpia, perdão, da pressão sobre a entalpia, então, nós vamos fazer um cálculo cuja variação de pressão ela é diferente de zero. Não necessariamente maior ou menor do que zero, ou somente isso, mas simplesmente diferente de zero. Então, qual o sistema que foi desenvolvido por Jouli Thomson ou, então, justamente o conhecido Lord Kelvin? Nós temos um sistema que ele é termicamente isolado, então, não há fluxo de calor para a vizinhança e você tem um gás que está localizado entre dois compartimentos e você tem um orifício que conecta esses dois compartimentos. esse orifício ele é móvel e você tem duas, você tem dois termômetros que medem uma temperatura em um compartimento e em outro compartimento. Então, você tem êmbolos que, nesse sentido, faz a compressão em, no, no compartimento um, que é esse daqui, esse aqui é o compartimento um, no compartimento dois, nós temos um êmbolo que ele faz a expansão de um gás. Então, nós temos um gás sendo comprometido de um lado, passa pelo orifício e ele é expandido pelo outro lado. Portanto, quais são as conclusões quando o experimento de Jouli Thomson é conduzido? quando o gás atravessa esse plug quando o gás atravessa esse plug a gente observa que a variação de temperatura foi negativa. Da mesma maneira, a variação de pressão nessa condição também foi negativa. Portanto, diminuiu a pressão, diminui-se a temperatura. Então, vocês podem perceber quando nós estudávamos as leis empíricas dos gases, como é o caso da lei de Birussac, a gente percebia que a pressão é diretamente proporcional à temperatura de um gás ideal. Porém, nós não sabíamos pelos modelos empíricos como a energia contida num sistema esvolumétrico poderia ser transferida. Agora, com a termodinâmica e com a primeira lei, a gente tem muito mais entendimento do sistema, porque agora não somente a gente confirma que de fato temos aí uma variação de pressão que acompanha uma variação de temperatura, mas que isso tem uma consequência prática, que é justamente o que? Transferência de energia. Portanto, como nós estamos observando a mudança de entalpia em função dessa variação de pressão, nós temos de fato o que? Uma queda de energia, ou seja, diminuição dessa entalpia. Então, quais são as condições de contorno para que a gente possa calcular de fato qual é a variação de entalpia nesse processo? Primeiramente, temos uma variação de volume, como vocês viram, existe uma quantidade no compartimento 1 que vai ser anulada quando você evacua todo o gás em 1, no SPT1, então, o volume inicial no compartimento 1 é de V1 até 0, que é quando o gás é comprimido. Quando o gás atravessar o plug, desculpa, palavra difícil de falar, quando o gás atravessa o plug, então, nós temos a expansão de um gás. Então, inicialmente, o compartimento 2 estava com o volume zerado e, em seguida, ele começa a se expandir. Então, nós temos de V1 a 0 e de 0 a V2. Portanto, nós temos pela variação de volume, também temos acompanhado uma variação de pressão e também uma variação de temperatura. Então, nós temos três coisas variando ao mesmo tempo. Fiquem tranquilos porque a gente vai perceber mais adiante que nós vamos poder fazer algumas simplificações no modelo matemático. E aí, a partir dessas quantidades, a gente consegue agora calcular a entalpia molar nesse processo. Então, vamos lá. Tivemos uma variação de volume, portanto, temos um trabalho de compressão e expansão de um gás. Então, no compartimento 1 tivemos um trabalho de compressão. Nós temos um volume inicial que teve um valor que vamos chamar de V1, um valor molar, e até ser zerado o gás realizou o trabalho. E o outro trabalho no outro compartimento foi de expansão. de compressão. Portanto, temos uma pressão diferente, uma variação de volume diferente. Portanto, como o trabalho total é a soma dos trabalhos realizados de compressão e expansão de um gás, então, vamos colocar aqui o trabalho total, W, corresponde à soma do trabalho 1, W1, mais trabalho 2, W2. E aí, quando a gente faz o cálculo da integral, a gente chega nesse termo aqui, P1, V1, menos P2, V2. Simplesmente, eu simplesmente fiz o cálculo da integral pelo teorema fundamental do cálculo e aí eu cheguei nessa expressão, P1, V1, menos P2, V2. Como o sistema está isolado, não há troca térmica com o ambiente e é o que acontece, o calor do processo é nulo. E aí, como a energia interna ou a variação de energia interna corresponde ao trabalho total realizado por esse gás dentro desse sistema, então, nós temos que o trabalho corresponde à variação de energia interna. Então, nós já sabemos qual é o valor de trabalho, de W. Então, sendo W igual a P1, P1, V1, menos P2, P2, V2, nós concluímos que, de fato, o ΔU corresponde a P1, V1, menos P2, V2. Podemos reorganizar essa expressão colocando ela parecida como o valor de entalpia, ou seja, 1 mais PV. Então, nós temos a sombra da energia interna mais o produto PV do compartimento 2 igual à energia interna mais o produto PV do compartimento 1. São iguais. Ou seja, o que a gente está calculando, de fato, vai ser a entalpia. Então, nós temos que a entalpia do compartimento 2 é exatamente igual à entalpia do compartimento 1. Conclusão, quando nós temos o experimento de George Thompson, a variação de entalpia desse processo é nula. Então, nós temos um novo processo que é chamado de processo de entalpia nula ou processo isentálpico. Portanto, um processo isentálpico, como já poderíamos supor justamente nessa condição de sistema termicamente isolado, significa dizer o quê? Quando nós colocamos a derivada total da entalpia igualamos a zero, nós vamos chegar nessa expressão. dhdp é igual a menos cp multiplica dt vezes dp. Então, esse termo dtdp aparece muitas vezes dentro da termodinâmica, principalmente quando se avalia a entalpia do processo. Então, podemos transformar essa equação diferencial dtdp em uma quantidade de diferencial parcial só para ficar mais bonito e para você colocar esse h sobrescrito para dizer que se trata de um processo isentálpico, ou seja, a entalpia do processo é constante. Então, como esse termo aparece muitas vezes na termodinâmica, podemos chamar esse termo diferencial de coeficiente de Joule-Thomson. Então, coeficiente de Joule-Thomson está relacionado diretamente com comportamento entalpico ou da temperatura e pressão de um gás durante um processo de compressão ou de expansão. Então, podemos resumir o termo dHDP a T constante por esse termo menos cp mi, que é justamente o termo que a gente considerou como coeficiente de Joule-Thomson, vezes a capacidade calorífica de um gás à pressão constante. Então, podemos resumir aquela equação diferencial gigante em simplesmente isso daqui. dH depende simplesmente da entalpia total de um sistema que depende da variação de temperatura de um gás, depende da sua capacidade calorífica e do coeficiente de Joule-Thomson. se nós sabemos que o termo dHDP a T constante é zero para um gás ideal, portanto, nós temos que um gás ideal não possui coeficiente de Joule-Thomson. Portanto, como simplesmente cp é um valor que é necessariamente diferente de zero, qual vai ser a condição de um coeficiente de Joule-Thomson para um gás ideal? simplesmente quando temos esse valor anulado. E aí, nós chegamos à condição inicial para um gás ideal, que é dH igual a cp vezes pt. A gente consegue fazer a demonstração tanto de uma via como de outra e, de fato, nós temos situação em gás ideal que é um gás dependente somente da sua temperatura. Então, já falei aqui de equação, falei de um caro de coisa aqui, vamos ver aqui um negócio prático que é um problema que ocorre no mundo inteiro. Então, eu falei para vocês sobre a canalização de um gás que nós temos justamente situação em que a pressão e volume variam. Então, vamos aqui abrir esse vídeo. Muito bem, vamos abarcar. o júl-thompson This means that when gas pressure is reduced across a control valve or regulator, its temperature is also reduced. Because all gas carries some element of moisture in it, this can present a potential freezing issue when the temperature of your gas line drops below 32 degrees Fahrenheit. According to the Joule-Thompson Effect, a 100 psi pressure drop results in a temperature drop of 6 to 8 degrees Fahrenheit. For example, if you're cutting the gas pressure from 900 to 200 psi across a control valve, the temperature of the gas would drop approximately 42 to 56 degrees. To prevent freezing, operators sometimes wrap insulation and heat tape around their valve. This method presents a challenge when they need to check or repair the valve. A good alternative is a gas catalytic heater. This heater uses supply gas to provide a flameless, radiant heat that keeps your valve above freezing temperatures. The design allows operators easy access for maintenance or repair. The surface of the heater reaches a maximum of approximately 800 degrees Fahrenheit and is approved for hazardous environments. For more information about catalytic heaters or any other Kimray product, contact your local Kimray store or authorized distributor. Muito bem, então nós vimos aqui um problema prático do coeficiente de Joule-Thompson, mostrando como que isso pode influenciar diretamente um sistema canalizado de gás. Então, eu acho que isso aí é uma aplicação e tanto para a indústria de petróleo e gás. Então, isso aqui é um problema também recorrente da Petrobras. É bem provável que eu utilize alguma tecnologia parecida com essa. E vocês perceberam que é extremamente simples. É tão simples que parece até inacreditável simplesmente você reduzir um problema que pode ser bilionário, simplesmente fazendo um aquecimento da válvula para evitar esse tipo de problema, né? Então, é um problema complexo. A gente percebeu que de fato é um problema bem complexo, mas com solução que é simplesmente muito elegante e muito simples, tá? Até aqui, meus jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostam de perguntar. Então, eu vou ficar à vontade. Beleza. Como a gente, como é sempre uma coisa muito maçante, tem alguma equação, alguma competição física, vamos agora tirar uns 10 minutos, 10 minutos, certo? Para a gente dar uma descansada, porque eu acho que é importante dar uma pausa agora para a gente continuar com o resto, né? Então, são 8h59. 9h09, aí a gente volta, tá? Então, vou aqui dar uma pausada mais uma vez. Então, voltemos. Muito bem. Então, nós já vimos ali como o processo de Jouton-Sons se processa. Agora, vamos analisar o processo que foi justamente o que aconteceu no processo de Jouton-Sons, que é um processo realizado no sistema isolado. Hoje, nem massa, nem calor são transferidos para a vizinhança e vice-versa. Então, quando nós temos um processo cujo calor é anulado no sistema, nós temos um processo chamado adiabático. Portanto, na primeira lei da termodinâmica, nós temos que ter o Q mais W, e no sistema adiabático, o calor é anulado. Espera aqui. Agora sim. Então, o processo adiabático, o calor é anulado, e a gente tem aqui delta U, o D U é igual ao trabalho. Quem sendo o trabalho... Estou apresentando aquela, professor, que eu não estou vendo. Estou lembrado. Esqueci. Karma. Perdoe a imensa vergonha que acabei de passar. Agora sim. Então, como eu ia dizendo... Perdoe a imensa vergonha. Agora sim. Então, nós vimos que... Voltando. Nós vimos que o processo de Oli-Thomson, ele é realizado no sistema isolado, onde não há troca nem de massa, nem de calor. Portanto, na situação do experimento de Oli-Thomson, calor, quando ele é anulado, ele é um processo que é chamado de processo adiabático. E aí, quando a gente considera a primeira lei da termodinâmica, o calor se anula, e aí simplesmente a variação de energia interna corresponde ao trabalho. Substituindo aquelas quantidades de trabalho e energia interna dentro da primeira lei, vamos chegar nessa quantidade aqui. Menos PdV igual a Cv vezes ΔT. Claro, vamos considerar o modelo ideal. E aí, a pressão de um gás vai ser igual a nRT sobre V, e no final a gente consegue ter essa expressão aqui. Por que essa expressão eu coloquei aqui destacada? Porque nós estamos separando as variáveis. Então, nós temos dV com o volume, e dT com a temperatura. e isso justamente para simplificar durante a integração dessas quantidades. E aí, falando em integração, quando nós temos aí um processo de compressão ou expansão de um gás, um processo adiabático, a gente calcula a integral de V1V2 para o volume e de T1T2 para a temperatura. Então, a gente já sabe qual é a integral de dx sobre x corresponde ao seu logaritmo natural. E no final, vamos ter essa expressão aqui. Esses termos em ln, ln de T2 sobre T1 igual a menos R sobre Cv, ln de V2 sobre V1. Mais uma vez, temos aqui um gás ideal. Portanto, o valor de R, que é constante no mensal dos gases, corresponde à diferença entre as capacidades caloríficas, a pressão constante e o volume constante. Vamos chamar um novo coeficiente de gama como sendo a razão entre as capacidades caloríficas. E aí, quando a gente substitui dentro dessa expressão, vamos tirar esse valor de R por Cv. Então, R por Cv vai ser igual a gama menos 1. E quando a gente faz a manipulação matemática dos termos, a gente tira o logaritmo, e no final, nós temos que V2 sobre T1 corresponde a V1 sobre V2 igual a gama menos 1. Então, eu acho que não deu para enxergar direito, mas gama, que é esse termo que eu estou falando, responde a razão entre Cp e Cv. Então, Cp e Cv sempre vai ser um valor maior do que 1. Então, a razão entre essas duas quantidades também será maior do que 1. E aí, nós temos esse termo T2 sobre T1 igual a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. E a gente pode também fazer uma combinação com os outros processos quando a gente faz a manipulação ou variando a pressão e volume ou a pressão e temperatura. São essas duas aqui de baixo. Então, nós temos nós temos aqui algumas coisas interessantes a mostrar para vocês que todo gás possui um valor de gama porque, afinal de contas, nós temos Cp e Cv para cada gás, portanto, o valor de gama é... o valor de gama também vai ser diferente para cada gás. Natália, não se apalque a gente se você não conseguir assinar a lista sem um passo e meio. Depois a gente resolve, tá? Não se preocupe, não, que você vai ficar... você não vai ficar sem chamada, não. E nem também com água que daqui a pouquinho eu vou colocar no ar, tá? Então, não se apalque, não. Voltando, então, nós temos a quantidade gama que corresponde justamente aos valores de Cp e Cv. E aí, vamos fazer uma comparação. Vocês podem perceber que o valor PV é muito parecido com o processo da lei de Boyle. e vamos agora comparar essas duas quantidades. Então, vocês estão vendo aí um gráfico de uma isoterma PV, que é justamente a lei de Boyle, que é essa curva mais acima. Essa curva aqui em vermelho. Então, é justamente a curva isotérmica. Porém, quando nós temos uma curva adiabática, justamente essa curva aqui em cor preta. Então, percebam que o trabalho do processo adiabático é menor do que um processo isotérmico. Basta vocês compararem aqui as áreas entre os dois processos. Então, o processo isotérmico possui muito mais trabalho. Então, o que significa dizer isso? Que ele vai gastar mais energia. Já no processo adiabático, como a queda da pressão em volume é muito mais rápida, então vocês podem verificar aqui, P é igual a K sobre V no processo isotérmico. No processo adiabático, P é igual a K sobre V elevado a gama. Então, esse exponencial vai decair muito mais rapidamente a pressão em relação ao volume. Portanto, o que significa dizer isso na prática? significa dizer que como o processo é muito mais rápido, não dá tempo do sistema perceber essa troca de energia. Por isso, você gasta menos energia para realizar o mesmo trabalho quando você tem um sistema isolado. Então, no trabalho de um processo adiabático, ele é necessariamente menor do que no trabalho isotérmico, não há transferência de energia para a vizinhança. Lembrando que no processo adiabático, nós temos o calor anulado no processo. Então, você não tem fluxo de calor de um ponto a outro. Então, essa energia que seria perdida para a vizinhança vai ser aproveitada pelo sistema. Então, quer dizer que o sistema sozinho, como ele tem a quantidade de calor que seria num processo diferentemente de um processo não isolado, ele poderia perder esse calor, ele aproveita para realizar trabalho. E por isso que o trabalho ele é um pouco menor do que o trabalho isotérmico. Então, quando nós temos um processo adiabático, o trabalho corresponde à variação da energia interna. Portanto, quando nós temos um trabalho um processo adiabático, nós temos variação de temperatura, o que não é o caso de um processo isotérico. Quando o processo é isotérico, a variação de temperatura é nula e a energia interna corresponde ao calor igual a menos o trabalho ou vice-versa. portanto, nós temos essas diferenças fundamentais entre processos adiabáticos e isotérmicos. Vamos aqui para um exemplo de cálculo para processo adiabático. Primeiramente, como toda constante, como é o caso de CP e CV, são valores que serão dados para vocês. Ou você pode calcular CP a partir de CV, uma coisa relacionada à outra, ou simplesmente você pode encontrar também nas tabelas e nos handbooks de termodinâmica. Vamos lá. Vamos considerar um gás ideal que seja expandido de forma adiabática contra uma pressão constante de 1 atm até dobrar o seu volume inicial a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então, a pressão dessa expansão foi de 5 atm. Calcule o calor trabalho, energia interna e variação de talpinha. Então, primeiramente, processo adiabático, calor nulo. Então, nós já encontramos o calor. Se o calor é nulo, a variação de energia interna corresponde ao trabalho. Então, nós já matamos aqui dois coelhos com uma caixa d'água só. Então, primeiramente, um detalhe que eu esqueci de falar. Dá para calcular o trabalho via processo adiabático, dá mais a equação e a integral para resolver um negócio gigantesco. Então, é muito mais prudente você calcular o trabalho de forma indireta via avaliação de energia interna do que calcular uma integral do tipo P dever ter elevado a gama, que é muito complicado. Não é que seja complicado, é muito complicado. Você chega a expressões gigantescas e não tem solução analítica para isso. Quer dizer, aquela expressão que a gente aprende lá no cálculo diferencial. Só sai se for cálculo numérico. então, vocês podem até por brincadeira, digamos assim, se quiserem verificar se de fato isso acontece ou não, mas é muito melhor você calcular o trabalho de um gás de processo adiabático via delta U. E, voltando ao delta U, como é que a gente conseguiria então fazer isso? Nós vamos utilizar de fato a definição de variação de energia interna, que é MCV vezes delta T. Como nós temos aqui num processo adiabático, inicialmente, inicialmente, nós temos um ATM, então, podemos dizer nessa situação que o trabalho vai ser igual a menos P vezes delta V. E aí, quando a gente iguala essas duas quantidades, a gente chega nesse valor aqui. menos PV2 mais PV1. A gente tem a pressão, que é um ATM, inicialmente, inicialmente. Então, para que a gente consiga calcular V1, a gente utiliza a expressão dos gases ideais. Substituindo todo mundo dentro da expressão, que a gente já encontrou na etapa 2, juntamente, quando a gente faz a junção dessas equações para achar o valor de V2, a gente encontra de fato que V2 tem uma expressão matemática, que é 2,15 de P sobre T1. Fazendo daqui, claro, que eu não estou expandindo o passo a passo da equação, quando vocês estudarem se esse prédio tem atenção, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me inscreverem depois. A gente consegue, então, encontrar a temperatura igual a 274,3 K. Para que tudo isso? Porque nós precisamos calcular delta T, nós temos T1, que é 25 graus Celsius, ou seja, 25 mais 278, aliás, 273, aliás, que é a temperatura inicial, mas não temos a temperatura final. Então, esse muíro todinho foi feito para que possamos encontrar a temperatura final. E aí, a gente consegue finalmente calcular delta U. Quando a gente substitui as quantidades dentro da expressão de delta U, a gente chega que o valor de variação de energia interna corresponde a menos 500 J. Como delta U corresponde ao trabalho, o trabalho corresponde também a menos 500 J. Então, já encontramos o trabalho e a variação de energia interna. Quando a gente calcula o delta H, a gente pode calcular também de maneira semelhante. Delta H igual a Cp vezes delta T. Então, a gente faz essa expressão, a gente chega a um valor de menos 693,68 J por mol. Então, como vocês podem ver, pode dar um pouco de canseira no cálculo, porque algumas quantidades podem ser encontradas de forma indireta, justamente por se tratar de um processo adiabático. Mas, não se preocupem a forma de calcular é sempre a mesma, é muito parecida e também nós vamos tratar numa aula específica simplesmente sobre como resolver exercícios de termodinâmica e também o processo adiabático vai estar envolvido. Então, não se preocupe se vocês vão entender de primeiro, porque de fato é muita informação para uma aula só. Dúvidas, perguntas, questionamentos, não se vocês gostam de perguntar, falam, fiquem à vontade. mais uma vez, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper. Ok, vamos lá. Muito bem, nós já vimos tantos processos, agora vamos falar de termoquímica. Então, a termoquímica nada mais é do que o ramo da termodinâmica que estuda a transferência de entalpia entre as reações químicas. Então, nós já percebemos que todas as reações químicas possuem uma quantidade de energia que pode ser transferida de um ponto a outro. então, podemos pensar de forma intuitiva que se existe entalpia para substâncias gasosas, também existe entalpia envolvida nos outros estados da matéria. Então, normalmente, as entalpias das substâncias são calculadas em termos de variação de entalpia, ou seja, ΔH. Então, o trânsito de energia, nós podemos definir, já já falamos isso, o processo que podem ser endotérmicos, que absorvem energia, ou exotérmicos que liberam energia. Então, quando nós temos um processo exotérmico, a variação de entalpia é negativa, no processo endotérmico, a variação de energia é positiva. Como é que a gente consegue perceber isso de fato? Pela definição de entalpia, ΔH igual a Cp vezes ΔT, nós temos duas situações. quando a variação de temperaturas de sistema é positiva, nossa temperatura final é maior do que a inicial. Portanto, se isso é verdade, então, a variação de entalpia também é positiva, por isso que o sistema absorve energia. Ao contrário, quando o sistema perde energia, ou seja, quando perde energia por sua variação de temperatura negativa, a sua temperatura final é menor que a inicial, portanto, a entalpia final do sistema é menor do que a sua entalpia inicial. Então, o sistema liberou energia no processo exotérmico. De forma gráfica, podemos observar assim. Temos um sistema no estado inicial, com sua temperatura de temperatura T1 e P, porque afinal de contas estamos tratando de entalpia e pressão constante. Então, nós temos outras situações, então, quando T2, quando T2, de fato, é maior do que T1, então, temos um sistema que absorveu energia. Então, se a temperatura elevou-se por absorver energia da vizinhança. E também temos outra situação em que o estado final T2 tem uma temperatura menor do que a inicial, sem dizer que ele diminuiu a sua temperatura. Portanto, a sua entalpia foi negativa. Qual é o exemplo de reação endotérmica? É o caso do congelamento da água. Então, a água líquida possui uma dada energia interna que é um reflexo do seu estado. É um estado líquido de um gás que é muito mais móvel do que o estado sólido. Então, como é que eu faço para diminuir a sua mobilidade, eu simplesmente transformo o líquido em um sólido. Como é que eu faço isso? Eu retiro a quantidade de calor do sistema e ele eleva a sua temperatura final. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma absorção de energia pelo sistema. E aí, o que acontece? Você tem um sistema que absorveu energia. um outro processo que também é endotérmico que ocorre nas plantas é a fotossíntese. Então, a gente já sabe, pelo menos intuitivamente, que os carboidratos, como é o caso da glicose, a glicose é justamente uma molécula energética das plantas. Então, a glicose é sintetizada nas plantas por um processo de fotossíntese. Por quê? naturalmente, CO2 e água estão ao redor da nossa atmosfera e você não consegue ver moléculas de açúcar caindo do meio ambiente. Então, o que é que a planta faz? Utiliza uma enzima chamada rubísofo que, em contato com a luz solar, tem energia suficiente para transformar a energia que está no fóton, no fóton de luz, e combinando água e CO2 consegue converter isso em glicose. Então, essa reação é uma reação que não é espontânea, quer dizer, você precisa de energia externa para que ela ocorra e essa energia externa é justamente do fóton de luz que atinge a planta. E aí, o que acontece? A rubísofo converte CO2 e água em glicose. Portanto, se trata de uma reação endotérmica, você está absorvendo energia lá de fora. Graficamente, se a gente observasse T1 no sentido da temperatura de T1 para T2 seria justamente esse. Então, percebam na animação, T1 tem uma temperatura maior, T2 tem uma temperatura menor. Então, no processo exotérico, é exatamente isso que acontece. Enquanto nós temos um processo exotérico, é justamente o contrário. Então, qual é o processo contrário a um processo, por exemplo, de catabolismo, ou seja, o catabolismo da planta, de se transformar moléculas inorgânicas em uma molécula orgânica? Isso é justamente o metabolismo, ou seja, quando você quebra essa molécula. Qual o metabolismo mais clássico que nós temos dentro da química? Justamente a combustão da gasolina. Então, a gasolina tem ligações químicas de carbono e hidrogênio, de carbonetos, e que a molécula em si tem uma capacidade calorífica que está armazenada nessas ligações. Então, pela reação de combustão, formam-se CO2 e água, e pela alta temperatura que essa reação emite, que é justamente o reflexo da alta movimentação molecular, nós temos uma reação que libera energia. Então, nós temos o quê? Que a temperatura do sistema diminuiu, e assim, você liberou energia em forma de calor para a vizinhança. Outro processo clássico de processo exotérmico é o processo de corrosão atmosférica. Então, o ferro puro em contato com oxigênio forma óxido de ferro. O mecanismo de formação de óxido de ferro, da ferrogem, é um processo exotérmico. É um processo que libera energia, e se a gente observar o sentido do processo exotérmico de T1 para T2 que nós observamos graficamente, seria justamente esse. T2 teria uma quantidade de temperatura menor do que T1, então liberaria energia para o ambiente. Pelos estados da matéria, a gente também consegue observar exatamente isso. Então, a transferência dos estados da matéria também está associada à transferência de energia, ou seja, de entalpias para cada processo. De sólido para líquido, líquido para gás, gás para plasma, e também sólido para gás e gás para sólido. Para cada processo de conversão de estado da matéria, nós temos uma entalpia envolvida também. Claro, a entalpia pode variar pela variação da temperatura, mas também podemos fazer cálculos de entalpia via lei de Hess. Então, como a entalpia é uma função de estado, depende simplesmente dos estados final e inicial de um dado sistema. E assim, é possível reunir essas entalpias de uma dada reação química, de modo que você consiga combinar reagentes e produtos para que você possa fazer a soma das etapas parciais entre reagentes e produtos. No final, você tem uma equação chamada equação global. E aí, você faz uma soma algébrica dessas equações. Consequentemente, você tem também uma soma das entalpias. Então, como se trata de uma quantidade mensurável de energia, você consegue manipular de forma algébrica também. Portanto, você consegue ver por essas, pela lei de Hess, determinar entalpias de reação em condições de temperatura e pressão que, possivelmente, você não conseguiria no laboratório. porque, como essa expressão é uma dependência linear, então, você consegue fazer para qualquer tipo de reação que seja, de certa forma, difícil de reproduzir no laboratório. Pois, como nós já vimos na primeira lei da termodinâmica, a energia do sistema é constante. Então, você pode, simplesmente, convertê-la de uma forma ou de outra. Então, temos duas formas de você calcular a entalpia de qualquer reação química, que é pelo cálculo da variação da entalpia de uma reação genérica. Então, considera uma reação genérica qualquer de A para B e, como etapas intermediárias podem ocorrer entre A e B, a entalpia da reação final será a diferença entre as somas algébricas das entalpias dos produtos ou dos reagentes. Ou seja, a entalpia de uma reação corresponde à soma das variações da entalpia dos reagentes menos a soma da variação das entalpias dos produtos. Então, como as entalpias dependem à temperatura, nós precisamos fazer uma temperatura de referência, normalmente, 25 graus Celsius. Mas nós vamos ver mais adiante que nós podemos calcular a entalpia de uma reação em temperaturas diferentes, ou seja, maiores ou menores de 25 graus Celsius. Portanto, a temperatura de uma reação química é simplesmente pela sua referência. Para que possamos de fato fazer uma padronização desses estados, nós vamos considerar adivinha o nome? Estado padrão. Que é quando nós temos uma concentração fixa, ou seja, numa fase condensada sólida ou líquida, temos a concentração fixa de um mol por litro. Se nós temos substância gasosa, nós consideramos A1 bar, uma TN, 10⁵ Pa, e assim por diante. Então, como é que a gente considera o estado padrão? A gente coloca um zero sobre escrito, então, essa bolinha sobre a entalpia. Então, com essa consideração, também podemos fazer uma modificação da lei de Rez, por quê? Porque as entalpias das reações também são quantidades molares, portanto, depende da estequiometria da reação. E como a entalpia é uma quantidade molar, ela é uma quantidade extensiva, ou seja, dependente do número de mol da substância. Então, precisamos inserir também os termos estequiométricos, ou seja, aqueles números que multiplicam, esses coeficientes que multiplicam os reagentes e os produtos, também entram no cálculo da avaliação da entalpia. Então, quando nós temos o valor ni, esse ni corresponde ao numerinho que está multiplicando lá na equação. Quais são as condições, então, que nós podemos talvez simplificar na lei de Rez? Justamente quando nós temos substâncias simples. Então, substâncias simples, como gás oxigênio, gás hidrogênio, gás cloro e assim por diante, tem, por definição, entalpia de padrão, entalpia padrão de formação. Então, vamos aqui para um exemplo. que é justamente a corrosão do, na verdade, a redução da ferrugem utilizando gás hidrogênio, que isso é um processo comum em laboratório. Então, ele está pedindo aí para nós calcular a variação de entalpia. então, primeiramente, o que a gente tem que observar é a estequiometria da reação. Então, nós temos dois ferros aqui, dois ferros ali. Nós temos três oxigênios de um lado e três oxigênios de um outro por conta do, por conta da água. Então, para cada água, temos dois oxigênios. Então, temos que colocar seis oxigênios de um lado e seis de outro para poder fazer equilíbrio com o oxigênio. Então, nós temos a equação balanceada. Segunda coisa a observar, nós temos que, na reação, o hidrogênio é uma substância simples, né? Então, o hidrogênio é uma substância simples e o ferro, de fato, é uma substância simples, porque hidrogênio só tem átomos de hidrogênio e o ferro metálico só tem ferro. Então, a gente já sabe que as entalpias padrão de formação são nulas. Então, como é que a gente faz o cálculo da variação de entalpia padrão dessa reação, ela será definida simplesmente pela ferrugem, pelo ósseo de ferro e pela entalpia de formação da água. A gente já sabe que três moléculas de água são formadas na redução da ferrugem e apenas um mol de ferrugem é utilizado no processo. E aí, nós temos que a variação da entalpia dos reagentes menos a variação da entalpia dos produtos me dá a entalpia total padrão da reação. Então, três vezes a entalpia padrão de formação da água menos uma vez a entalpia padrão de formação do óxido de ferro. Percebam que eu não alterei a unidade das entalpias porque é simplesmente uma soma, uma subtração que está na necessidade da gente fazer isso. E aí, quando a gente faz a substituição correta para cada ponto da variação de entalpia, a gente percebe que o processo inteiro tem um processo positivo, ou seja, 260,86 quilo de ouro por mol. O que significa dizer isso? Significa dizer que o processo para que ele ocorre precisa absorver energia. E, sendo a corrosão metálica um processo espontâneo, então, a espontaneidade também do processo que nós vamos ver mais adiante está associada também à variação de entalpia. De certa maneira, você tem que os processos espontâneos, ou seja, aqueles que ocorrem naturalmente, ele tem uma variação de entalpia negativa. Nem sempre isso é verdade. Então, para que a redução do óxido de ferro ocorra, eu preciso, de fato, ter aí uma adição de energia como está aí mostrada na expressão da lei de Hez. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que você gostaria de perguntar, por favor, fique à vontade. No caso, se tivesse dado positivo, negativo, qual seria a nossa interpretação? É o que eu não entendi. Você teria a reação liberando energia. você sentiria ela aquecendo. No caso, eu preciso adicionar quando vai dar positivo, adiciona energia. Entendi. Exatamente. Mais alguma dúvida, gente? Não sei se vocês gostariam de perguntar. muito bem. Continuando. Nós podemos fazer o cálculo de entalpia em diferentes temperaturas. E aí, a gente utiliza a lei de Kischoff, que é justamente aquele Kischoff da lei das margens dos nós na eletrônica. Então, a gente pode fazer a variação de entalpia padrão de reação simplesmente pela diferença entre as entalpias dos produtos e dos reagentes de forma absoluta. Como a gente quer a variação da temperatura nessas condições, bora derivar todo mundo pela temperatura. E aí, nós temos uma variação da temperatura para cada termo entalpico nessa expressão. como a gente sabe que a variação de entalpia pela temperatura dá justamente a capacidade para verificar a pressão constante, no final, a gente observa que a dependência da entalpia pela temperatura é um termo que também depende da variação de CP e da variação de temperatura. E aí, no final das contas, quando a gente faz a integração de uma temperatura 1 a uma temperatura 2, a gente percebe que, no final das contas, para não deixá-la mais esticada do que necessário, nós temos que a variação da entalpia a uma temperatura final depende da entalpia de uma temperatura inicial mais esse termo de integral T₀T ΔCP vezes ΔT. Mais uma vez, essa equação de ΔCP é uma quantidade que depende da temperatura. Se for um gás ideal, então, você pode considerar essa quantidade constante e você tem simplesmente um cálculo de integral simples e você simplesmente fica com ΔT. Como é que seria isso na prática? É uma coisa semelhante ao que nós observamos quando nós analisamos na corrosão. Aqui, diferentemente da entalpia, cada substância vai possuir um valor de CP diferente. E aí, o que você vai fazer? primeiramente, nós já temos o valor que nós calculamos anteriormente da variação de entalpia, o valor de 260,82 quilo de ouro por mol. Vamos também calcular a variação de ΔCP que depende dos reagentes dos produtos. Então, quando a gente faz isso, que seria o quê? Esse ΔCP seria como? 2 vezes o valor de CP do ferro, também depende da sua estecometria, mais 3 vezes o valor de CP padrão da molécula de água, menos 1 vez o valor de CP padrão do óxido de ferro, mais 3 vezes o valor de CP do gás hidrogênio. Quando vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar aqui a variação de CP que vai dar 85,84 quilo de ouro por mol. Aliás, joule e kelvin por mol. Não é quilo de ouro por mol exatamente. Vocês podem perceber que a unidade é diferente da quantidade de joules por mol. É quase que a unidade de entropia, mas não é exatamente de entropia. Então, como eu quero saber da temperatura a 85 graus Celsius, então, somo mais de 73 para ter a temperatura em kelvin, e aí eu faço a aplicação direta da equação. Então, para não deixar ela mais esticada que já está, no final das contas, nós temos o valor, quando calculamos a variação de entropia padrão, a temperatura de 85 graus Celsius, o valor de entropia menor. O que significa dizer isso? que o aumento da temperatura compensou a quantidade de energia necessária para que essa reação ocorra. Então, isso daqui é um exemplo claro de que, ao adicionarmos energia em um sistema hidrotérmico, você acaba também diminuindo a quantidade necessária para que esse processo ocorra. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e na próxima aula nós vamos falar sobre máquinas térmicas, nós vamos começar o conteúdo de entropia, máquinas térmicas, rendimento de uma máquina térmica e, de fato, a definição de entropia. Então, nós vamos conjugar os processos adiabásticos isotérmicos num sistema só, vamos chamar isso de máquina de Carnot, que é justamente um sistema de compressão e expansão de um gás. Certo? Então, meus jovens, agradeço a paciência e a atenção de todos vocês. Estou aqui interrompendo a nossa gravação. vamos lá, vamos lá,